A polícia prendeu hoje quatro jovens acusados de espancar e matar um rapaz na saída de uma boate em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Rafael Santana, de 18 anos, foi atacado porque teve um relacionamento com a ex-namorada de um dos agressores. As imagens da câmera de segurança da casa noturna mostram os quatro jovens agredindo Rafael com socos e pontapés. Depois, um deles dá uma facada nas costas do rapaz, que levanta, anda cambaleando por alguns metros e cai novamente, enquanto o grupo se afasta. Rafael, que morava há apenas seis meses na cidade, foi levado a um hospital onde morreu. Localizado hoje na represa Billings, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o corpo de um garoto de 12 anos, desaparecido desde sexta-feira, depois de um acidente com jet ski. O garoto e um amigo estavam na garupa do jet ski quando o veículo virou. Um pescador localizou o corpo e chamou os bombeiros. Um helicóptero da Marinha cai no Rio Negro, no Amazonas, após decolar de navio durante operação de treinamento em Manaus. Seis militares ficaram feridos sem gravidade. A ação do Ministério Público do Paraná e da Polícia Federal prende o procurador jurídico do município de Londrina, no norte do Paraná, Fidelis Canguçu, e mais 14 pessoas ligadas à prefeitura. O grupo é acusado de desviar dinheiro público da área da saúde por meio de fraudes na terceirização de serviços. Morre no Rio de Janeiro o dançarino de funk Marco Aurélio Silva, o Lacraia. Ele tinha 34 anos. A causa da morte não foi informada pela família. Denúncia de corrupção na escolha de países para a Copa do Mundo. Um ex-dirigente do futebol inglês acusou cartolas da FIFA, entre os quais o brasileiro Ricardo Teixeira, de pedir propinas em troca de votos. David Trisman, ex-presidente da Associação de Futebol da Inglaterra, deposou hoje perante uma comissão do parlamento, onde fez a denúncia. Disse que quatro dirigentes da FIFA queriam receber algum tipo de vantagem para votar na Inglaterra na escolha da sede para o Mundial de 2018. Um deles seria Ricardo Teixeira. Trisman disse que recusou as propostas e a Inglaterra recebeu apenas dois votos. O país vencedor foi a Rússia, que teve o apoio de 22 cartolas da FIFA. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, desmentiu as acusações e afirmou que o voto do Brasil foi dado em conjunto com as demais confederações da América do Sul. Também anunciou que vai processar o ex-dirigente do futebol inglês. Alguma surpresa nessa notícia, Eugênio? Eu fiquei bastante surpreso. O telespectador há de concordar comigo. Eu não me lembro de ter visto ou ouvido alguma outra denúncia, alguma outra suspeita de irregularidade envolvendo o presidente da CBF do Brasil. É uma notícia absolutamente espantosa. Não, e irregularidade na FIFA também nunca acontece. Sabe o que é isso, gente? É sociólogo e jornalista, dublê de ator, sabe? Um novo torneio de futebol amador promete agitar 36 cidades de São Paulo. É o primeiro campeonato estadual das ligas municipais. Vai ser dado o pontapé inicial de um novo torneio de futebol em São Paulo. Bolas para o treinamento e uniformes entregues. Agora só falta o apito do árbitro para a festa começar. Trinta e seis cidades, ou melhor, ligas municipais, reuniram os craques locais para o primeiro campeonato estadual. Certamente ela vai crescer muito, vai fomentar muito mais o futebol e vai trazer aquilo que todos nós queremos. As crianças participando, envolvidas no futebol e isso é muito positivo. Equipamento, alimentação, transporte e hospedagem das equipes serão pagas pelo governo do Estado e pela Federação Paulista de Futebol, parceiros na criação do torneio. O campeonato vai envolver cerca de duas mil pessoas, sem contar as torcidas, e tem custo estimado em três milhões de reais. Uma verdadeira cidade contra a cidade, resgatando aquela rivalidade sadia entre as regiões, seguramente motivando o pessoal à prática do esporte e também revelando os jogadores. O primeiro campeonato estadual das ligas municipais vai ter 106 jogos. O primeiro jogo de cada domingo vai ser transmitido pela TV Cultura a uma da tarde. Serão 20 transmissões a partir de 22 de maio. Na estreia do torneio, um clássico do ABC paulista, Santo André e São Bernardo, será o início da briga por esse novo título do futebol amador paulista. Daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Cultura, tem o programa Cartão Verde. Com você, Vladimir Lemos, os destaques de hoje. Boa noite. Boa noite, Pauli. Bom, no Cartão Verde daqui a pouco vamos, claro, falar dessa denúncia envolvendo o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Quisera eu acreditar aí no Eugênio e no Demetrio, que essa é uma denúncia única e surpreendente. É a continuação de uma realidade que a gente acompanha faz muito tempo. Vamos também falar como é que foi a passagem do goleiro Marcos e do técnico Felipão pela sala de imprensa. Hoje à tarde, o goleiro palmeirense pediu desculpas formalmente para a torcida por causa da goleada sofrida na semana passada do Curitiba. 6x0, 6x0 histórico. Vamos falar também da grande final do campeonato paulista envolvendo o Santos e Corinthians e dar os detalhes. do jogo que o Santos faz antes disso, amanhã na Colômbia, contra o Onça e Caldas pela Libertadores. Tudo isso com comentários de Sócrates, Chico Sá e Vitor Birner. Pauli. Obrigada, Vladir. E a seguir, Paulo Saldiva esclarece mais perguntas sobre obesidade. E mais, o Skype, sistema de telefone online, é vendido para a Microsoft. E aí, Paulo Saldiva. 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 E aí, Paulo S